Olá, senhores, bem-vindo ao canal. Hoje tem um vídeo dessa senhora aí que sempre aparece aqui no canal. Já fiz vários vídeos com ela. Então, mais do que nunca, é muito importante manter o máximo do respeito, porque, querendo ou não, eu tô usando a imagem dessa pessoa pra poder fazer um vídeo e dar a minha opinião sobre o que ela vai falar, que é um assunto meio polêmico, na verdade. Já ouviu aquela conversa de Deusa Hara falando que não pode dar o mesmo direito que um namorado tem a um ficante. E isso, pra mim, é uma coisa que gera a hipocrisia um pouco, né, senhores? Eu tenho uma opinião que algumas pessoas podem achar até um pouco polêmica, mas creio que uma senhora que não seja submissa pra um homem na relação, ela não respeita ele, porque submissão, pra mim, é justamente isso. É a pessoa que respeita os limites do relacionamento e a opinião do homem que ela tá se relacionando. E eu não tô falando submissão no sentido do homem ser superior à parceira dele. Eu tô falando isso porque quando dá algum problema, geralmente quem é que resolve? Não é o homem quando a coisa aperta mesmo, quando tem que tomar uma decisão difícil? Geralmente é o homem que faz isso, né? Então é desse tipo de submissão que eu tô falando, aceitar ser liderada pelo cara. E nunca, em nenhuma hipótese, ter nenhum tipo de comportamento que seja promíscuo. Porque, partindo do princípio que o homem sempre toma as decisões pensando no bem dos dois, do casal, tanto dele quanto da pessoa que ele tá se relacionando, Por que não, essa deusa rara não seria submissa a ele? Qual o motivo? Se ela não quer ser submissa, é porque ela não aceita. E pra mim é simples de resolver isso. Ou a pessoa é submissa, ou é amiga. Gente, eu demorei tanto tempo pra me adaptar nesse novo modelo de relacionamento, que é você ter um ficante, que você não é namorado da pessoa. Mas você tá ficando com a pessoa. Às vezes tá ficando só com a pessoa e ela tá ficando só com você. Mas vocês não namoram. Você conhece a família, mas vocês não namoram. E assim, particularmente, apesar de eu não gostar muito desse modelo aí, eu me adaptei, entendeu? Eu me adaptei, eu aprendi a ser assim. Então, por exemplo, meu ficante não pode mandar em mim. Não pode mandar em mim. Nem o namorado não deveria. Mas quando namora, já tem ali aquela coisa de Ah, não gostei disso, não gostei daquilo. Mas, gente, os meninos tão querendo ser ficante da gente, querendo mandar na gente, querendo determinar coisas, entendeu? E isso foi uma das coisas que eu aprendi nesse tempo aí que eu tô solteira. Que você não pode dar os direitos de namorado para um ficante. Entende? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Aí esse ficante nunca vira seu namorado e você deu todos os direitos pra ele que o namorado tem que ter? Que só o namorado pode ter? Não, 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 não. Quer me mandar? Meu Deus, não precisava não fazer isso no final. Ela não tava de boca cheia? Pra que fazer isso? Será que ela achou que ia ser engraçado? Cantar essa musiquinha no final? Bom, não funcionou. Eu senti um pouco de vergonha. Mas vamos analisar o que ela disse aí. Tem bastante deusa rara que fala exatamente a mesma coisa. Que a donzela não pode dar direitos de namorado a um ficante. Mas a pergunta é a seguinte. Vamos supor que a senhorita, não essa do vídeo. Mas só dando um exemplo geral. Vamos supor que uma deusa rara tá ficando com o cara e já teve relação íntima com ele. A partir desse momento, não existe mais diferença entre o que ela daria pra um ficante, pro namorado e pro marido. Na minha opinião, essa é a última barreira. A leitada. Se a pessoa já bateu uma virilha, o que mais que seria o direito de um namorado que ela não tá dando pra esse ficante? Já entregou tudo, né? Agora, a questão de não gostar de ser mandada, eu não acho muito elegante, né? Falar que o homem manda na mulher. Mas eu acho sim. Inclusive, fiz até um vídeo recente sobre isso. Que é uma senhora falando que ela é mesmo extremamente submissa. E nesse vídeo eu falo que somente uma deusa rara que aceita ser submissa numa relação tem chance de prosperar com o homem de verdade. Porque vamos supor que você tá lá com a deusa rara, já teve relação com ela, tá ficando. E chega um determinado momento que ela começa a agir de uma forma que o cara não concorda. Por exemplo, começa a ir em balada com as amigas. De repente, se o cara falar que não concorda, essa mesma aí pode falar que ele tá querendo mandar nela e que se o cara não é namorado, ele não tem esse direito. Mas se essa deusa rara já deu o mesmo afeto que ela daria pra um namorado, já deu pra esse ficante, e ainda vai querer ir na balada pra conhecer outros caras, por exemplo, será que isso combina? Tem que colocar um anel no dedo dessa pessoa, senão ela vai sair, ficar se relacionando com outros caras, vai continuar se comportando como se fosse uma mulher solteira? Aí eu acho que quem tá se desvalorizando no caso é a deusa rara que faz isso, né? Essas que gostam de falar que homem nenhum manda nela, que são independentes e tudo, são sempre essas que tão tomando leitado e ghost a rodo aí, da rapaziada. Que homem que vai querer manter um relacionamento a longo prazo com uma pessoa que faz tudo ao contrário do que ele quer? Não tem como, né? Aí a pessoa vem na internet e fala Ai, você não pode dar os direitos de namorado a um ficante. Mas minha senhora, você já não bateu uma virilha com essa pessoa? Então é mais fácil ficar de boa. Se gosta do cara e quer ficar com ele, não tem por que continuar tendo um comportamento de deusa rara absoluta aí, principalmente na rede social. Se um cara que aceita se relacionar com uma pessoa que não segue as orientações dele, o cara provavelmente é um derrotado, que só tá aceitando ficar com essa pessoa aí porque tá apaixonado e tá com medo de perder. E a dúvida que eu fico quando eu vejo esse tipo de declaração é a seguinte. Qual que é o direito que só o namorado tem e o ficante não pode ter? É o de poder mandar na pessoa? Geralmente, mandar não é a melhor parte. Isso aí faz mais parte de um entendimento que as pessoas têm na hora que estão se relacionando. Pra mim, a parte boa mesmo do relacionamento, qual que é, né pessoal? A gente sabe. É bater uma virilha sempre que possível. Deixar a pessoa impressionada. Acasalar como se não tivesse amanhã. Porque a gente não sabe, né? E se não tiver mesmo. Eu penso assim, toda vez que eu tenho essa oportunidade, vou como se fosse o último dia da minha vida. Então, se a pessoa tem esse tipo de relação com o ficante, eles meio que já são namorado e estão fazendo até coisas que só, na teoria pelo menos, só marido e mulher deveriam fazer. Mas, já que estão fazendo mesmo, ou seja, já que essas pessoas têm relações mais profundas, o ideal mesmo seria a pessoa se contentar ficando com um só de cada vez. E não a senhorita aí se relacionando com o cara e passando insegurança pra ele. No sentido de ficar conversando com outros caras, colocando foto provocante na internet, comportamento meio duvidoso. Então, é por isso que muitos caras, hoje em dia, não querem se relacionar sério. Porque isso aí é muito estressante. Você tá ficando com a pessoa e, ao mesmo tempo, ela tá fazendo aquele jogo com você. Que é o duplo comportamento. Uma hora, ela se comporta como se fosse uma pessoa comportada. Na outra, já começa a colocar as asinhas de fora pra ver se você tem coragem mesmo de falar pra ela que quem manda nessa p*** que sou eu. E muitos caras não têm coragem. Eu mesmo, no último relacionamento que eu tive, fui fazendo uma vista grossa que eu nunca tinha feito na minha vida pra pessoa que eu tava me relacionando e só tomei. E sofri pra caramba, foi muito traumático esse relacionamento. Já contei várias vezes aqui e só depois de um tempo que eu fui olhar essa pessoa aí, essa derrota na rede social pra ver como é que tava. Aí fui analisar pra ver como que tava a situação da pessoa. Tá lá, parecendo uma leitoa com os mesmos comportamentos de pessoa que não é confiável. Enfim, uma derrota completa. E eu não tenho outra explicação pra o meu comportamento nessa época. Eu tava cego, agindo que nem um idiota. E a pessoa nem era lá aquelas coisas. Falar a verdade é um toiço. E eu só consegui enxergar isso muito tempo depois. Fazer o que, né, senhores? Antes tarde do que nunca. Sei que eu não perco mais meu tempo com esse tipo de pessoa que fala que não gosta de ser mandada por homem. Porque o que ela tá dizendo em outras palavras é que ela não vai aceitar a sua liderança. Ela que vai querer mandar e ser o homem da relação. Vai querer fazer o que ela quiser, ter os comportamentos mais absurdos que uma pessoa pode ter e você não vai poder falar nada. Porque quem manda é ela. Mas comigo não, minha filha. Se vir desse jeito aí, é só leitada e você sabe o que, né? Ghost. Queria saber o que você achou desse vídeo. Deixa aí nos comentários falando a sua opinião. Sempre mantendo o mesmo respeito aí de sempre. Gostaria de convidar todos também a conhecer o meu canal principal, Hackeando a Matrix. Tem um link aí no comentário fixado. Tem o nosso grupo do Face que também chama Hackeando a Matrix. Pode entrar lá que você vai ser muito bem recebido. Muito obrigado por ter chegado até o final do vídeo. Valeu!